Tudo bem amigos do Ponto Por Informa, um acidente aqui na rua Paraguai, aqui na altura do Internacional Material de Condição, bem aqui em frente. Olha, aquele senhor estava numa motocicleta e teve um choque com aquele veículo ali, né? Pelo que a gente percebeu, conversando com os bombeiros ali, não teve nenhum tipo de fratura, né? Não teve nenhuma fratura. O carro é de Amambai, olha aí, não deu para entender bem o acidente, eu acho que o cara foi desviar, o motoqueiro também desviou, né? Olha aí, o motociclista está ali. Ah, ele estava a pé, não estava de moto, não. De acordo com a informação do motorista, o rapaz foi atravessar a rua a pé, né? E aí o carro bateu nele. O carro é placa de Amambai. E o motorista foi consciente, né? O motorista foi consciente. Ei, velho. O motorista foi consciente, parou aí, automaticamente chamaram o bombeiro, isso é bacana, né? Nesse momento vai ser feito o socorro. Está ali o Marcelino no fundo. Ele está de moto? Não, ele está aqui da rua, achou que essa mão aqui só vinha. Ah, tá. Ele achou que essa mão era daqui, daí ele não olhou para o lado. O senhor é do carro? É. De Amambai? É. Não, eu sou daqui mesmo. Não, eu sou daqui mesmo. Não, eu sou daqui mesmo, tá aí. Não tem poucos anos morando aqui. Tá, beleza. Nesse momento o bombeiro fazendo o socorro ali, olha, rapidamente. Vai ser colocado na ambulância e vai ser levado para o hospital regional aí. Mais um atendimento emergente. Teve alguma contusão nele, senhor? Teve alguma? Teve um comandante subterrante da NAB ali, ou o sargento Elias, tá? Ele está sendo atendido. Sargento, teve alguma contusão nele ou não? Tudo tranquilo. Valeu, parabéns aí pelo atendimento aí. Olha aí, o pessoal do bombeiro aqui já fazendo o atendimento rapidamente, chegado aqui, vai fazer o socorro aí, né? Então, as pessoas têm que se atentar que aqui a rua Paraguai, ela vai e vem, né? O trânsito vai e vem nesse momento aqui. E o rapaz ali do carro foi consciente, né? Teve um acidente, imediatamente ele parou para socorrer aí, né? O trânsito ficou um pouco interrompido aqui. Tá aí, ó. Tudo pessoal, o motorista já vai ser liberado ali, olha aí. O carro vai ser liberado. Então, tá aí, ó. Um acidente aqui, nesse finalzinho de tarde aqui, né? Aparenta senhora ou não? Meu amigo. Amigo? Vocês são daqui ou não? Não. Estão de fora? São de onde? Nova Mutum. Nova Mutum? Ô, louco, meu. Longe, hein? Então, tá aí, ó. Nesse momento, o bombeiro, o rapaz sofreu o acidente de Nova Mutum. Estava a pé, foi atravessar a rua bem aqui em frente ao material de construção. E automaticamente aconteceu o acidente. A polícia militar também tá presente ali. Vamos ver o que vai acontecer. Mostra o que não vai. O rapaz sofreu o acidente de Nova Mutum. Olha, a polícia militar ali, bombeiro ali. Olha, não tem mesmo. E teve umas avarias no carro aqui, ó. Não, não. Sou jornalista. Então, aqui, ó. Só bateu aqui na placa aqui, então. Vamos ver o motorista. Deve estar vindo lá, né? Olha, vai... Eu acho que ele vai acionar o seguro, ó. Ele foi pegar um triângulo pra colocar aqui, né? Vou perguntar pro policial aqui. Tudo bem? Olha, nesse momento, então, o corpo bombeiro vai se retirando aí. Olha aí, ó. Nesse momento, o corpo bombeiro vai se retirar. Vamos ver o que foi aqui. E só atualizar você a respeito dos fatos. O veículo vinha na direção, subindo a rua Paraguai aqui. Quando a pessoa saiu aqui da linha internacional, foi atravessar a rua e bateu no veículo aqui. E imediatamente, o motorista parou o veículo e acionou socorro, né? Já veio pra cá o corpo bombeiro. A ambulância já levou o rapaz de Nova Mutum pro hospital. E agora, nesse momento, a polícia tá sendo acionada ali. Deve ter seguro, deve ter aí tudo para essa ocorrência aqui. Beleza? Você que curte os canais, ponta por aí. Informa o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Estaremos de volta com qualquer, com maiores informações aqui dentro dos nossos canais. Valeu pela atenção de todos.